A Rock in Rio TV continua aqui nos bastidores do Palco Sunset, agora tenho comigo Adolfo Luxúria, fundador e vocalista do Esmã Morta e Pedro Lanjinha que acabaram de atuar aqui no Palco Sunset. Como é que surge o convite ao Pedro Lanjinha e como é que correu aqui este concerto? Bom, o convite surgiu por imperativos do conceito do Palco Sunset, que é normalmente a banda que atua traz um convidado e nós pensamos imediatamente nos Mundocão por uma razão muito simples, basicamente a primeira razão é uma razão de logística, nós trabalhamos juntos no mesmo espaço, na mesma sala de ensaios, partilhamos alguns elementos, eu escrevo algumas letras para o Mundocão de maneira que há uma grande proximidade e isso facilitava-nos muito a tarefa. Já que foram então a banda convidada, eu pergunto ao Pedro como é que correu o concerto aqui hoje no Palco Sunset? Correu bem, correu bem. Foi uma experiência que nunca tinha acontecido, nós tocarmos juntos e realmente como o Adolfo diz, há muitas ligações entre as bandas e foi um privilégio. E estava muita gente a assistir, portanto foi bom. Sim, foi ótimo. E esta hora da tarde? Muitos metaleiros. Obrigada Adolfo, obrigado Pedro.